Como imaginamos o dia-a-dia de um cientista? O IHMT perguntou e nós respondemos! Eu imagino que o cientista acorda muito cedo, prepara-se e vai logo para o trabalho para ter o mais tempo possível. Imagino que lá vai a uma reunião para ver quem vai pesquisar o que é. Ele dedica o dia todo à pesquisa e no final do dia há uma reunião para mostrar os resultados e para organizar um pouco a pesquisa do dia seguinte. Ele volta à casa muito tarde, janta e prepara-se para o dia mesmo. Eu imagino que todos os dias quando chega ao trabalho, um cientista faz pesquisas de modo a descobrir a cura de doenças e entender vírus. Trabalha em equipa num laboratório, escritório ou hospital. Eu imagino o dia dos biólogos. Por exemplo, deve ser muito difícil porque existem muitos animais e muitas plantas, etc. Deve ser divertido e interessante a parte de descobrir além do que sabemos sobre esses tópicos. Eu, por exemplo, adoro minerais e sinceramente gostaria de saber muito mais sobre eles. Eu gostava de dedicar a minha vida ao estudo de minerais. Eu imagino o dia-a-dia de um cientista assim. Eles chegam no seu trabalho, que pode ser num escritório, num laboratório ou até num hospital. Trabalham em equipa com os outros colegas. E falam sobre o que vão fazer nesse mesmo dia. Depois de escolher o que vai pesquisar, ele reúne as respostas para a sua pergunta. E no final de dia eu imagino que os cientistas preparam os seus argumentos para debatê-los no dia seguinte.